Como que eu faço uma água saborizada, né? Água saborizada, você pode utilizar várias frutas secas, como gold berry, uva passas, ameixa para o cereal seu intestino, ameixa seca, você pode colocar damasco, você pode colocar frutas frescas, você pode colocar abacaxi, você pode colocar laranja, pode colocar alecrim, tá? Que fica uma delícia, uma plantinha ali que fica muito gostosa, como hortelã também. Então você tem a oportunidade de fazer, pode colocar chás, saquinhos de chá, chá verde, você pode colocar chá de maçã, você pode colocar até maçã na própria água, você pode colocar chazinho de camomila e deixar ali. O grande segredo da água saborizada é você deixar essa água pelo menos umas 3 horas de descanso, tá? Deixa descansando essa água. Por quê? Porque é nesse momento que você vai liberar os sais minerais dela. E quando você libera esses sais minerais, vai fazer sentido a água ser saborizada. Quando nós bebemos muita água, tô bebendo muita água, eu vou muito ao banheiro e eu elimino muitos sais minerais. Então eu tenho que ter um equilíbrio nisso. É importante beber 2 litros, 2 litros e meio de água, dependendo das suas atividades físicas até mais? Claro que sim. Mas quando você toma muita água e não faz nenhum tipo de fitoterapia, não utiliza chá, não utiliza as águas saborizadas, você tem uma perda muito grande de minerais. Então para você compensar essa perda, você saboriza essa água. Você vai deixar umas 3 horas. Coloca 1 litro de água, coloca, por exemplo, uma maçã picadinha ali, deixa descansando 3 horas, coa e começa a beber essa água, tá bom? E aí você vai perceber que vai fazer muito sentido, vai ter muitos minerais no seu organismo. Você pode todos os dias trocar a fruta. Um dia você coloca maçã, outro dia você coloca abacaxi, outro dia você coloca laranja, outro dia laranja com melão, outro dia laranja com alecrim, ou limão com abacaxi. Nossa, fica muito gostoso. Você pode escolher duas frutas e colocar, deixando 3 horas. Os chás são o mesmo. Ou você pode preparar um pouquinho de chá e acrescentar o restante de água. Então você vai ter uma água também saborizada, mas por exemplo, você fez 100ml, você pegou um saquinho de chá verde, ferveu na água ali um pouquinho. Vou colocar um chá mais suave. Chá de abacaxi. Vamos pegar o diurético. Você pegou um saquinho de chá de abacaxi, ferveu ali, deixou um minutinho, fervendo em 100ml de água, desligou, você acrescenta essa água numa garrafa com tampa e acrescenta o restante 900ml de água. Então 100ml do chá e 900ml da água. Fecha, espera, não por causa do liberar, porque o chá já está pronto, mas normalmente eu sempre falo, espera uns 20 minutos ou coloca na geladeira para ficar gelado e aí depois você começa a beber. As frutas secas, você tem que ter cuidado para não comprar fruta seca com açúcar, tá bom? Porque se você compra fruta seca com açúcar, aí já tem prejuízo nessa água, tá? Então tem que ser fruta seca mesmo. A fruta seca, ela já tem uma concentração natural de açúcar maior que a fruta fresca, porque é retirado dela a água, então a concentração de açúcar sobe. Então vamos colocar, você pegou três ameixas seca e você colocou num litro de água e deixa descansar ali umas três horas. Você pode coar e beber essa água, às vezes pode deixar até um pouquinho mais tempo, tá bom? Você pode colocar umas três e deixar umas cinco horas a fruta seca. E aí você começa a beber e todos os dias você também vai fazendo rodízio dessas frutas. Ou semanalmente. Quer fazer a semana da maçã, água de maçã? Beleza, faz a água da maçã. A outra semana, a água de laranja? Beleza, a água saborizada é laranja. Outra semana, limão com alecrim? Limão com alecrim. E aí você vai fazendo rodízio. Nossa, isso faz muito bem para o nosso organismo. Você bebe a quantidade de água, você alcança a quantidade de minerais e você tem uma variedade nesses minerais e você vai ver que a sua pele e o seu corpo agradecem. Seu cabelo, todo o seu organismo também. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal, que eu quero trazer muito mais orientações para vocês aqui. Tá bom? Um beijão da Nutri e até o próximo vídeo.